Sim. Vira o livro, vira o livro pra você. Vira assim. Não, ao contrário, assim. Isso, aí. Isso. Agora vai. EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal, beleza? Olha, uma das novidades pra essas Olimpíadas de Tóquio é o skate. E você sabe como é que surgiu o skate no mundo? Estagiário, joga o livro de história aí. Pois é, uma das teses mais conhecidas para o surgimento desse esporte é que lá pros anos de 1950, surfistas lá da Califórnia, nos Estados Unidos, precisavam achar uma maneira de passar o tempo durante o período que o mar ficava assim, mais fraquinho, sem onda. Daí uma coisa levou a outra. E aqui estamos. Os fãs do surf do asfalto. Sacou? Surf, asfalto, Califórnia. Ficou bom, não? Tá bom. Então, os fãs do surf do asfalto vão poder acompanhar as competições em duas categorias. Street com obstáculos e parque pista. O street com obstáculos simula a realidade das ruas. Só usa bancos, calçadas, corrimão, rampas e tudo quanto é tipo de coisa para manobrar, para manobrar, para manobrar, para manobrar, para manobrar. Para manobrar, como se estivesse mesmo andando de skate na rua. Já o parque pista vai avaliar o desempenho dos atletas nas pistas de skate, aquelas que parecem uma grande piscina vazia. O Brasil será muito bem representado nessa estreia com uma equipe de 12 skatistas. Uma das atletas é a caçula da delegação brasileira em Tóquio, a maranhense Raíssa Leal, que tem só 13 aninhos. Lembra dela? Uns anos atrás ela viralizou na internet andando de skate fantasiada de fadinha, rapaz. Olha só. Que doideira. Selo fofura para a menina, vai. Gente, eu nem lembro o que eu estava fazendo com 13 anos de idade. Quer dizer, até lembro. Olha, não desacredita não, hein. A Raíssa é vice-campeã mundial em 2019. A competição de skate começa no dia 25 de julho com o street masculino. No dia seguinte é a vez delas. E na sequência tem a disputa feminina e masculina do parte-pista, cada uma em um dia. No total vão ser 4 dias de competição. As classificatórias e as finais são realizadas no mesmo dia. Para agilizar, né? É isso então, galera. Não esquece então de ativar as notificações, dar like no vídeo e seguir hashtag EBC em Tóquio, beleza? Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí